Festas e Eventos TV Um oferecimento de I9, energia com sabor e leveza Vamos ver agora a animação de quem esteve presente na passagem das comissões da FIFI e da CBF O Campo Grande colaborou para que ela se encantasse com a nossa cidade para a Copa de 2014 O Pantanal é aqui e a Copa é nossa Essa é a mensagem que os campograndenses deixavam no dia em que inspetores da FIFA e dirigentes da CBF Vieram avaliar se a capital pode ser uma das subsedes da Copa do Mundo de 2014 Foi uma das maiores manifestações populares, poucas vezes vista aqui na cidade É nós da FIFI, a Copa é nossa, é nossa, é a Copa é nossa, da maior... Milhares de pessoas cobriram a Avenida Afonso Pena de verde e amarelo Pessoas de todas as idades queriam deixar a melhor impressão possível para os visitantes Nem o forte calor da tarde desanimou os torcedores Era pura energia por todos os lados Tradicionais adversários do futebol brasileiro se uniram pela cidade e pelo estado Bandas, fanfarras e baterias de escolas de samba animaram o público enquanto esperavam as autoridades Festa mesmo foi quando a delegação da FIFA Da CBF e políticos regionais entraram no salão do Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo O sorriso no rosto demonstrava confiança na vitória de Campo Grande O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, chefiou a comitiva dos inspetores da FIFA Após uma hora de reunião a portas fechadas, ele falou sobre o critério de escolha da cidade e elogiou a população da capital Os critérios são estritamente técnicos É muito bonito, é uma demonstração tácita de apoio do povo do Mato Grosso do Sul no projeto Copa do Mundo E no caso específico de apoio a que Campo Grande seja uma das sedes Isso será necessariamente levado em consideração, que é um dos pontos importantes com os quais a FIFA toma, digamos assim, como medida Que seja o apoio popular e o apoio das autoridades Depois do evento, a festa continuou pela cidade E quem falou que futebol não combina com música? Milhares de pessoas se reuniram na concha acústica Família Espíndola para curtir os shows musicais Vários ritmos fizeram a galera tirar o pé do chão Além dos cantores, astros e estrelas internacionais engrossaram o coro para que a cidade seja palco de uma Copa do Mundo Com certeza vou dar uma força, se eu mais se julgar pelo calor humano das pessoas aqui Com certeza isso vai ser um critério de avaliação Eu acho que os fiscais vão dar copa aqui Agora eu acho que a cidade, por ter um índice de violência muito pequeno, pela beleza natural da cidade Mas com certeza são coisas que serão avaliadas por eles O rei do rock, Elvis Presley, estava bem animado Campo Grande é isso, tá esperando esse momento importante E os brasileiros colocaram o nome dele no mundo, na humanidade, através da Copa, lá no Pantanal Com você, eu quero contar com o seu apoio Até já, Mato Grosso do Sul Um beijão do Helder O calor humano do Campo Grandense também contagiou os artistas Eu não conhecia Campo Grande Eu acho que isso tudo responde a energia das pessoas A organização que a cidade está tem que vir e vai vir E eu vou vir assistir aqui Ah, tem que vir com certeza pra cá Porque o Brasil é uma das grandes potências E afinal, a gente está merecendo, né? Mais do que nunca Música 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 Festas e Eventos TV, seu evento acontece aqui.